As câmeras de segurança da residência da vítima registraram a ação dos criminosos, que durou menos de dois minutos. O fazendeiro, identificado como Wilson José Queiroz, de 69 anos, estava descendo da caminhonete dele e falando ao celular, quando foi abordado pelos assaltantes, que estavam armados e chegaram em uma moto, anunciando o roubo. A vítima reage e tenta acertar um dos criminosos com o telefone celular. Na sequência, um dos ladrões tenta entrar no veículo e é impedido por seu Wilson, e segue reagindo. Nesse momento, o compasso do criminoso sai da moto e também tenta entrar na caminhonete, mas a porta está trancada. Foram segundos de discussão até que um deles atira contra o idoso e resolve fugir. A dupla só não contava que, mesmo ferido, o motorista iria iniciar uma perseguição. Felipe Augusto de Oliveira Vaz, de 29 anos, é quem estava pilotando a motocicleta, e Edson Mendes Ferreira, o garupa, morreram após o impacto. A dupla foi arremessada contra uma estrutura de concreto e teve graves ferimentos. A moto foi parar dentro da garagem dessa casa, a cerca de 15 metros de onde o roubo foi anunciado. A vítima foi atingida por um tiro na mandíbula e no pescoço. Ele foi socorrido e levado para a UPA, e logo em seguida precisou ser transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica, onde segue estável. Segundo a polícia, o caso se trata de legítima defesa, já que os criminosos tentaram assassinar a vítima. Os envolvidos tinham passagens pela delegacia. Felipe, por ameaça de morte, lesão corporal e por alcoolemia. Já Edson, por homicídio em Medicilândia, roubo, furto e latrocínio, na cidade de Uruará. Ele havia saído da prisão recentemente. A pistola .40 utilizada por ele para cometer o crime foi apreendida pelos policiais. A caminhonete do fazendeiro foi comprada recentemente e, após o acidente, ficou com a frente destruída. Outros dois veículos que estavam estacionados na lateral da residência também foram atingidos. Os criminosos não agem por achismo. Ah, eu acho que esse tem uma arma ali. Pelo que nós percebemos, ele estava buscando uma pessoa específica. Tanto é que eles dão uma volta na quadra, verificam a caminhonete e retornam para fazer a abordagem. Tanto é que eles valiam o processo de pobreza. O casso liner no유�anstáculo.